E aí? Belezinha Só que assim, ó Não importa, a gente pode fazer de novo Não importa, a gente pode fazer um A gente vai saber se a gente me escutou ou agora Porque agora que eu tô vendo aqui É verdade, eles não tinham Então a gente faz de novo E aí? Belezinha? Agora sim E aí rapaz, como é que vocês estão? Já tá valendo aqui os comentários, velho E a galera aqui Tô falando que vão protestar Porque não estavam lá ainda Não, assim não Aí vocês estão sacanados Assim é zoeirinha Salva, salve Também Tais bem? Tô bem, é exato Salve Michael8R Será que é later? Eitor Caralho, o Pedro é muito moderninho, velho Moderninho, velho Não, velho, isso não é moderninho, velho Isso não é moderninho, velho Como é que é o nome dessa língua que é tipo letras e números? É do Skit, eu não sei, cara, não sei Mas esse é do Skit É do Skit Beatbox do Rocha e rap do Pedro Vai lá Tem que rolar Tema Tema, rápido Rápido Não? Não Negação, vai lá Negação, vai lá Cá estou em estado de negação Eu não sei o que fazer com meu pão Vou falar com o José Ô Ratinha, velho Tava quase lá Tava quase lá, velho Tava quase lá Eu achei que ia cair numa espiral mega densa De tristeza psicológica Não, velho Não tem tristeza psicológica Não sei o que fazer com o pão, velho Não sei o que fazer com o pão, tá ligado? Então começou, velho Começou Agora começou Deixa eu agradecer a galera que tava dando follow Desde que a gente começou agora Então o Teus Veloso Danilo Melos Daniel Valin Léo Slash Ívoro Rodrigues Totharon Elodin Alexandro Schneider E HD Games V Rapaz Valuzão pelo follow Valuzão pelo follow Aí sim Vem aqui no começo Dá Eurayv Eurayvizeiras Esse 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 Gui Eduardo Esse Esse Gui Eduardo Esse Gui Eduardo Desculpa Sirino follow you Sirino Agora Sirino Não, mas o Sirino Não, não Por que? Ai calma, que agora eu passei mal Por que? Porra, ele não tava dando follow na gente ainda Mas ele não Ele participou da outra live na Twitch? Acho que não Participou? Não, acho que não Na Twitch? Não, acho que foi só no YouTube Caralho Sirino Sirino machucou meu coração Exatamente, velho Exatamente Melef, Scrolls, Pedro, Amorim, RPG É muito nóis, rapaz E muito obrigado Very much we Very much we Então Como é de costume Vamos responder as perguntas Dos últimos Do último Boletim da Queda, na verdade Exatamente Sentamos hoje juntos E respondemos várias perguntas Várias a gente pôs lá nos comentários Que a gente ia pegar Trazer pra cá E expandir No boletim de hoje Então Respondendo a primeira pergunta Como sempre Isso vai pro YouTube Exatamente Então se você não viu aqui Vai ver lá E é muito nóis É muito nóis Exatamente Então tá Boa parte das perguntas de hoje Foram mais comentários e Expansões no lore da parada Que eu achei doido pra caralho Que a galera falou Sim Então vamos a isso Vai Mateus Viana Ele perguntou Pedroca No primeiro Boletim da Queda Você mencionou a existência De uma terceira lua Que desapareceu Era a mãe dos lobisomens Nesse momento do vídeo Foi dito que toda vez Que é uma noite sem lua Já que a lua Que deveria aparecer no céu Era a terceira Desapareceu Para não enlouquecer Os lobisomens Desenham uma lua Forma circular Com um giz branco Em uma parede preta Então eles estariam potencialmente Criando acessos Para os demônios Descontroladamente Saírem por aí E existe alguma conexão Entre os lobisomens E o círculo do giz caucasiano Visto que ambos Têm práticas similares Abraços Altas perguntas Massa pra caralho É muito nóis Matheus Sim Mas é isso que vai ser revelado Sobre Não, não, não A ideia principal É que o culto Tem a mesma origem Talvez o culto Dos licantropos Seja mais antigo Afinal de contas Ele lida com uma questão De um desaparecimento De uma lua E todas essas coisas Mas é possivelmente Que desde que o Vulcão Tf Ele foi fechado Essas coisas começaram A acontecer E meio que um culto Separou pro outro Então Essa é a vibe Entendi Então pode ser vertentes Da mesma Exatamente Pode ser que eles tenham A mesma origem Tá ligado Então Massa Massa pra caralho Beleza O Bruno Lima perguntou Qual a relação dos itens Mágicos permanentes E o plano do arcano Uma espada longa mais um Está o tempo todo Mergulhada no arcano Ou ela só teve sua essência Ligada ao arcano na criação O que alimenta a magia dela Já que o efeito é permanente Se ela está o tempo todo No arcano Ela pode ferir um dragão Que esteja sonhando Enquanto é brandida Do plano material primário Eu não tinha pensado Nisso desse jeito Inicialmente Qual que era a ideia Dos itens mágicos Ao criar um item mágico Basicamente você Projeta uma parte do arcano Em cima dele Ele se torna naquele momento Algo entre dois planos Eu não tinha pensado Dos dragões nesse ponto Mas seria possível Então quer dizer que tipo assim Se tu Beleza A gente pega um item E encanta ele magicamente Tu pega um pedaço do arcano Digamos assim Projeta sobre ele Agora ele existe Com aquelas leis Exatamente Mas ele não é tipo assim Ele não está mergulhado Lá o tempo inteiro É literalmente um pedacinho De lá Que agora vive aqui Exatamente Exatamente A melhor definição talvez É a ideia de tu pegar Alguma coisa E tu mergulhar Em um líquido E quando tu tira Ele está naquele líquido Seria tipo um encolte Assim né Tipo Legal Entendi Essa é a vibe Posso levantar outra questão? Claro É isso que a gente faz Levanta essas paradas O que acontece Quando o item mágico Quebra Cara O que eu tinha pensado Alguma coisa Tem que ter de consequência Tipo uma fenda temporal Não sei se temporal Mas tipo assim Se é uma espada mágica Por exemplo De fogo Provavelmente vai ter Uma explosão de fogo Entendeu? Entendi Aquele pedaço de realidade Do arcano Que foi colocado Sobre o plano material primário Precisa continuar existindo Sim E ele vai tipo Ele vai esgotar Suas energias Digamos assim Numa só Em forma de explosão Por exemplo Ele ainda fez Várias outras perguntas Parabenizou A galera da guilda Do Bloodborne Me chama Me chama também É muito nóis Um caçador Nunca caça sozinho Sobre o eclipse Quanto tempo ele dura? O dia Do ano novo inteiro? São várias perguntas A primeira O eclipse dura O dia inteiro Então ele começa No começo Daquela lua E aí Termina quando Vai o começo Do novo dia Massa Durante o eclipse O mundo fica escuro Essa escuridão Já é o suficiente Para que os círculos Sirvam para os demônios? Sim Ou o lugar tem que estar Sempre sem escuro Na verdade Se o lugar está escuro E não é durante o eclipse Não tem demônio E é escuro Escuro Ou é um escuro Metaforicamente Falando em escuro Por exemplo Um eclipse Ele projeta uma luz estranha É essa a vibe É essa a vibe Tem um pouco a ver Com a ideia Daquela Não de uma luz negra Porque se for luz negra Fica tudo azul e roxo Não é isso Mas é É a ideia Por exemplo De como a Shadowfell Era descrita Na quarta edição Tem quase como se fosse Uma luz que não consegue atravessar Como se tu estivesse vendo tudo Através de um véu Legal Essa vai Essa vai Tá Se o escuro do eclipse Já é o suficiente Como que a galera faz Para ser 100% escuro Para funcionar No caso Ah não Desculpa Se o escuro do eclipse Já é o suficiente Como é que a galera faz Com superfícies reflexivas Ao ar livre Porque vidro de janelas Lagos Refletiriam o anel Do eclipse Imagino que isso também Sirva como portal Puta Que animal Eu não tinha Pensar nisso Tipo assim Porra Então tipo assim Se tem um lago gigante Faz o eclipse Se fica com o lago Vira uma porta enorme Exatamente Essa é a vibe Cara que animal Isso também tem a ver Com uma pergunta Que vai ter mais a frente Que eu já quero responder Superfícies redondas Que são naturalmente redondas Não servem de porta Para os demônios Tipo Nunca vai sair de um olho Por exemplo Que é redondo Não vai sair Tipo de galhos Que formaram algo redondo Sim Ele precisa ser feito Tá É um pouco similar A ideia dos tipo Diabos Que tem que ter uma vontade Em cima daquilo Então tipo Será que rola Sei lá No festival Pré ano novo Se põe tipo Só que não tem como né cara Tipo botar um Uma lona opaca gigante Por cima de um lago Ah talvez Talvez tenha O negócio É que assim Tipo O negócio A diferença de funcionar Com superfícies que refletem E coisas tipo Naturais É que A ideia é que o eclipse Ele é feito por algo Ou alguém Por isso que O próprio eclipse Também serve como um portal Ah Saca É o motivo pelo qual Não sairiam de olhos Ou de cus Por exemplo Tem um aluno que Perguntou de um cu Tá ligado Galera Tinha que Vamos tirar o elefante Da sala Exatamente Mas o eclipse Ele gera Então se ele gera É provável que ele seja Feito por algo Ou alguém Uma tatuagem circular De um Kia Também aparece Tá então Que esse tipo Por natureza não tem Essa tatuagem circular Porque um já teve E deu merda Caralho que louco Seria muito massa Se a galera do circo Calcaziano Trabalhasse com umas Puta Esqueci de pegar o resto Do comentário Perdão Mas é nóis Ah dá Mostrar mais Mas já fora Essas perguntas Tudo Bruno Lima Me lasse pra caralho Yuri Travalho me perguntou Fala beleza Eu dei uma olhada Eu dei uma olhada nos comentários E parece que ninguém Falou sobre isso Então lá vai E os cometas A gente comentou Sobre os cometas A gente comentou sim A gente falou sobre isso Só que não sobre a perspectiva Que tu tá dando Que foi muito irada Quando eu ouvi vocês falarem Que tem gente que teoriza Todas as estrelas são um plano Já me veio a ideia Que um cometa passa por op De X em X anos E uma porta aparece nesse plano Enquanto o cometa está à vista Fazendo ter um evento global Pra colar lá E pegar os recursos raros É Isso é muito massa É full MMO Mas é legal É massa pra caralho Skyfall tem sim Uma pegada MMO Porque ele tem a coisa de guilda E recursos Pois então As pessoas querem Ethereum Ethereum é um minério Que só tem nas ilhas que caem Então E em algumas ruínas Então Existe essa vibe de corrida Por recursos E eu não tinha pensado Na verdade nisso Entendeu Então é uma possibilidade E é irado na real Sim é muito massa Muito massa Acho que Esse é o tipo de coisa Que eu não quero Que esteja no livro Porque se eu colocar Vai ser canônico Entendeu E tipo É o tipo de coisa Tipo esse cara Teve a ideia Ele podia muito bem Usar isso na mesa dele Exato Na mesa dele Isso funciona Exatamente Tipo assim Uma das coisas Que eu mais gosto Por exemplo De Eberron E de Dark Sun É que as coisas Não Elas não Tem resposta Tipo Dark Sun Por exemplo Tem viagem no tempo E tem um NPC Chamado Wonder O bandarilho Cara Qual é a relação dele Com o viajante no tempo O livro não deixa claro Será que ele é baseado No cara do Diablo? Eu acredito que Não seja pela época Dark Sun Antes de Diablo Eu acho que é Antes de Diablo Porque eu acho que é Do final da década de 80 Mas eu posso estar equivocado Ou começo da década de 90 Quase certeza Quase certeza Eu não sei muito bem Eles são próximos Com certeza Talvez o Diablo 2 Seria baseado no Dark Sun É verdade É verdade Porque imagina Diablo 2 é full RPG Sim Massa Uau Tá Radar May Se as dimensões de bolso Podem ser outros planetas Portais ou outras coisas E os Halflings Não conseguem abrir Algumas portas Para dentro da cidade O que pode significar Que a cidade É uma dimensão de bolso Em algum lugar Pode rolar de você Estar em uma sala De guilda E aparecer uma criatura estranha Na janela Dando um oi Ou então colapsar A sala Ser uma ilha Que cai do céu E após cair Você consegue abrir As janelas Antes que ficavam emperradas Cara Eu não entendi Absolutamente nada Do que ele perguntou Sério? Sério Não entendi Tu consegue me explicar? Eu também Eu acho que eu entendi Algumas coisas Primeiro que A vibe é que os Halflings Não conseguem abrir a porta Pelo lado de dentro Sim O fato de eles não conseguirem Abrir para dentro de Albury Para dentro de Opaf Sim Significa que provavelmente Opaf é o lado de dentro De algum lugar Sim Não é o lado de fora Isso é uma questão Que a gente tinha levantado Já que é massa pra cara Mas o que faz sentido Porque ele é um planeta Sim Se ele é um planeta E os outros planetas São portas e portais Ele também seria uma Sim Então É isso aí É isso aí Tá E o Rafael perguntou Existem portas redondas Em outro vídeo Você tinha falado Que existem casos de crianças Que abririam suas portas Dos quartos E dariam pra um lugar aleatório Então portas comuns Podem se tornar portas Com P maiúsculo E portas Quando abrem um portal Quando se atravessa O portal do outro lado Tem outra porta Ou uma porta Que eu acho que ele quis Que eu acho que ele quis dizer Tipo Se tu entra numa porta E tem outra porta na porta É sim Sim Tem Assim ó Essa parada de tu abrir a porta Às vezes é uma parada randômica É o plot do Do Jips Que é o Departamento de Investigação De Portas e Salas E eles são Essa vibe Monstros S.A. Se encontra com homens de preto Sim Só que é muito louco E o negócio é esse Tipo Recentemente Na verdade Desde a chegada dos Urodelos Na merda que deu no plano Elemental Aconteceu De que O que que tá dizendo? Eu tô rei do gosto Da frase Ah tá Pelo menos Que quando tu abre uma porta Existe uma chance De quando tu abrir Ela ter se tornado Uma porta mágica Sim E essa merda Tá acontecendo em Alberic E aí o Jips Tá investigando isso Desesperadamente Desesperadamente Entender o que tá acontecendo Exatamente Que é o que abre porta Inclusive Às vezes pra pedaços do Arcanum Por exemplo Que é a treta Onde tá a treta maior E assim Rolam umas paradas Que é tipo Você abre uma porta E você dá pra dentro De um local muito estranho Com chão feito de metal E muitas coisas Objetos redondos Brilhantes E barulhos estranhos De coisas clicando Tipo Como se fosse uma nave Uma vibe assim Entendeu? E tem criaturas Dessa planar Estranhas estranhas De muitos olhos E mão Tem essa pegada Meio alien Uma das coisas Que eu gosto pra caralho Tipo Quando falando Dessa questão De portas e portas É o seguinte Eu gosto muito De Path of Exile Pra quem conhece Path of Exile E aí tipo assim Tem uma mecânica No Path Que é a mecânica de mapas Tu abre a memória Do que era um lugar E tu faz isso Sabe? Tipo Tu corre de um lado Ao outro e mata o boss Essa é brincadeira Mas no lore da parada Tu tá refazendo O momento Daquela parada E de vez em E tu fala com uma NPC Que é a Zana E ela é a cartógrafa Da parada toda Tá ligado? E aí tem toda essa parada De vez em quando Tu entra no mapa dela E ela fala Tenta passar Cuidado É perigoso E aí tu tá correndo No mapa dela E ela tá parada Lá dentro Do nada E tipo Quando tu volta pra cidade Ela também tá na cidade Tá ligado? E a primeira coisa Que ela fala pra ti Quando tu cola pra ela Ela fala Still saying exile Tipo Tô em datação Como é que tu tá Sabe? E rola muito disso E ela lá dentro Abre um portal pra ti Ela fala Eu preciso que tu entre Num portal pra mim agora E pegue tipo O fragmento de memória Do meu pai E ela abre um portal De novo Dentro do que tu tá Tá ligado? Sim É um portal É muito sinistra mesmo É muito foda Mas eu acho muito massa Porque ela sempre vira pra ti E fala Still saying exile Muito mal Não sei né É exato Mandaram aqui ó Rogo segue o final Da pergunta 4 Seria muito massa Se a galera do círculo De calcasiano Trabalhasse com umas maluquices Tipo aquele círculo De transmutação gigante Do Fullmetal Alchemist Circulando cidades inteiras Ou ainda Trabalhando com arquitetura E ponto de vista Tipo subindo em prédios E aproveitando formações naturais Que foram um círculo Quando vistas de um ângulo certo Imagina o cara É um jardineiro Trama o anel todo Na casa do nobre E só de noite Percebem que Olhando Olhando de uma E aí acabou É Deve ser A vibe Olhando de um local Mas é Isso é uma coisa massa Do círculo de calcasiano Ele coloca Círculos grandes E círculos pequenos Porque o demônio Tem que conseguir fisicamente Passar pelo círculo Então círculos pequenos Vão trazer demônios pequenos Círculos grandes Vão trazer demônios grandes Essa é a vibe Então Com certeza Eles estão tentando Fazer um círculo enorme Numa cidade Para poder talvez Fazer um demônio mergulhar Um demônio gigantesco Mergulhar nessa cidade Ou sair de baixo dela É, exato Mas pra caralho Beleza, acho que a gente Respondeu várias perguntas Essas foram as perguntas iniciais Essa foi a primeira parte Da primeira sessão Do programa Onde a gente fala sobre As coisas Os programas anteriores Então é isso aí Exatamente Então se você tem Algumas dúvidas Se você viu o vídeo de hoje E tá com perguntas Sobre o tema de hoje Vai lá na sessão De comentários De deusas e magia E faz a pergunta lá Claro, se a gente não Responder aqui, né Ou segura pro final Do programa Que a gente também faz A gente sempre conversa Com o chat Responde tudo Que a gente pode Sobre o chat Tem uma pergunta aqui Que eu já quero responder Porque tem a ver Com um pouco Sobre as deusas e magia Que as salas podem Sobreviver a uma queda Como a terceira queda As portas que existiam Na capital dos anões Sumiram com a segunda queda Então As salas Consequentemente Sumiram também Sumiram, tu diz assim Não tem nem tipo Por exemplo Tu vai nas ruínas E nas ruínas Tem uma porta quebrada no chão Como se fosse Um portal quebrando no chão Ou que eles usavam Normalmente Pra tipo Indicar que era uma porta É Acho que nos Acho que nos escombros Eles encontrariam Entendeu? Tipo Então ela existe fisicamente Existe fisicamente Ela foi quebrada Entendi O que Entra em conflito Com a ideia De que na real Elas são Indestrutíveis Destrutíveis O que mostra que a queda É alguma coisa É uma catástrofe Exatamente É tipo Uma catástrofe espacial Então Beleza Então vamos começar rapaz Divindades Então isso aqui é uma pautinha? Exatamente Temos uma pautinha aqui? Temos aqui Divindade enquanto seres ausentes A gente sabe que em Skyfall As deusas Meio que abandonaram a porra toda O que a gente tem agora São os dragões A gente não sabe quais são Os potes dos dragões Eles parecem ser Mesquinhos E egoístas E eles são completamente tortos Na questão de que eles vão lá Salva uma vilã numa semana E depois na outra Eles literalmente limpam E matam todo mundo Então tipo A gente está ausente Daquelas que deveriam nos salvar Exatamente Exatamente Dar as graças É um pouco diferente Da ideia de Darkseid Que os deuses morreram Por exemplo Ou de Eberwin Que os deuses Simplesmente não respondem E Tem essa vibe De que talvez eles nem existam A ideia das divindades É que elas criaram as dádivas Então existe essa Esse mito É uma questão de mito No sentido mais arcaico Mitos mesmo Enquanto que existe A noção de que Por exemplo Os Halflings Dizem com todas as palavras Que eles viram A arquiteta E nem só isso Quando você morre Você vai de frente pra morte Você vai de frente pra morte Mas assim Eu sempre vejo A arquiteta e a morte Como duas entidades diferentes Do que as outras dádivas Tem que ser As outras divindades Do que as outras divindades Porque assim Tipo Se eu for parar Para pensar nas outras divindades Eu sempre vejo elas Como muito Extremamente poéticas E abstratas Nessa questão de tipo É a maré É a vida É a ordem É a fuga Sabe tipo A arquiteta Ela não é necessariamente Entre aspas Entre aspas Tá É tipo Um conceito É esse conceito assim Sim Não só isso É a mesma coisa A morte A morte é um negócio Que é tipo Tudo bem A morte na real É mais um conceito Mas eu acho que tipo Como ela é everpresent Eu acho que tipo Nisso que muda um pouco Sim Mas assim A arquiteta na minha cabeça Me parece ter uma pegada diferente Não só por isso Mas principalmente Porque ela Deixou alguma coisa na terra Que é tangível Saca Que é tocável Então tipo assim É diferente das outras divindades Que tu olha e fala Tipo Tá Tem um Tem um Mar pra caralho aqui E aqui tem maré Então tipo Deve ser isso aí Sabe tipo Sim A arquiteta Tu olha e tu lê Alguma coisa dela É então Ela fala Puta Ela escreveu isso aqui Tipo Ela tem comunicação direta Mas é que assim Teoricamente Todas fazem isso Porque qual que é a vibe A arquiteta Ela foi responsável Pelos planos dela Que são as blueprints E que esses planos Da arquiteta São interpretados Pelas criaturas mortais Pelas dádivas E pelos impulsos Agora No momento que tu É um seguidor da maré Por exemplo A movimentação dos cardumes Também é uma benção Pra ti Você também consegue Interpretar e entender O que ela quer Então assim A arquiteta Ela é mais Mundialmente conhecida Porque ela trouxe O desenvolvimento tecnológico Em Em Albrecht Entendi E consequentemente No resto de Opaf Então assim Por um lado Ela é mais presente Mas por exemplo Ela morreu de fato Ela A arquiteta morreu de fato A arquiteta morreu Ela é o Deicídio Pois é E aí E aí Os Halfrins dizem Que são eles Que eles são filhos Da vida com a arquiteta Exatamente Legal O mito Em Skyfall Ele se divide entre A vida ter gerado Todas as dádivas E quando ela morreu As dádivas foram adotadas Pelas outras deusas Sim E outras pessoas Dizem que não A vida teve filhos Com outras divindades E aí Ela morreu Depois Então existe Existe uma cisão Sim Que vai gerar duas igrejas Que eu ainda não tenho Muito bem o nome Mas essas são as duas Principais igrejas De Opaf Uma que diz que A vida gerou sozinha E quando ela morreu As outras divindades Tiveram que adotar Sim E aí a outra diz que Na real Ela Enfim Gerou Uma gerou sozinha A outra casou E aí teve Sim Calou não né Sim Em termos Humanos Tipo Mas assim Isso não vai direto De encontro com a questão Da fúria e da ordem Porque tipo Os orcs Em teoria são filhos da vida Com a fúria Isso E quando a vida Abandonou Os orcs A fúria A fúria não A ordem Usada o Tolkien Então Mas aí vem a discussão Que tem Por exemplo Que os orcs Eles não participam Dessas religiões Tá Eles tem Eles tem Uma tipo Religião própria Eles tem Né A ideia Da roda celeste Né Eles acreditam Que o mundo Vive em ciclos E que cabe A você Fazer o seu papel Nesse ciclo Por isso que Dependendo de como Que os orcs Nascem com as presas Eles tem uma função Específica Social Uma casta Então eles Por exemplo Dizem que isso Nem importa No tipo Fim Não importa Se eles são Filhos da ordem Se eles são Filhos da fúria O que importa É o que eles Querem ser Entendi Porque o ciclo Vai continuar Independente disso Entendeu E tu acha Que esses Trates Eles vão passar Tipo assim Por exemplo Tem um dragão Que é um orc Pois é O quanto É conhecido Que Essas Vontades Primais Passam de É Talvez nem tanto Porque a questão É que Tipo Os dragões Por exemplo Mantém os impulsos Eles mantém as melancolias Eu pensei nisso Eu pensei nisso Mais pela questão Já que os orcs Estão fora da curva Sim Tá ligado Tá então Mas beleza Massa Massa pra caralho Beleza Tem uma coisa Que é Como que são Essas divindades Porque de fato As duas únicas divindades Que são Concretamente Vistas É a morte E a arquiteta A arquiteta Ela é na verdade Um pano com duas luvas Sim Vistas ainda Porque tem estátuas dela Não é nem tipo Alguém viu Tirando a morte A morte todos vêm Não não Digo da arquiteta Ah tá sim A arquiteta é isso Os ralf eles falaram Que viram Exatamente Mas tem uma Uma imagem Uma ilustração Que inclusive Eu quero fazer Vai ser com a Manu Cunhas Mas ela só vai sair Se sair o projeto Que ela é muito foda Ela é uma das minhas Artistas prediletas Eu amo ela como pessoa Acho ela muito maneira mesmo E É uma ilustração De uma personagem Que é uma gnoma Chamada Emanuele Fontes Massa E ela Fez o tabulário divino O tabulário divino Ela é uma Ilustração Que é um retrato Aproximado Das divindades E ela é E assim Ela diz que Ela viu As As divindades Ela teve uma visão Das divindades E ela desenhou elas Então tem uma descrição No centro a gente está vendo A vida Ela é uma belíssima Senhora Kia Tem essa coisa de Cultura maori Ela tem um rosto agradável E tem algumas rugas Ela está sempre sorrindo Com os olhos Tá então calma aí A vida é uma Kia Teoricamente De acordo com O tabulário divino Sim Que é uma ilustração Que está eternizada E está pendurada Na Universidade de Albrecht Que eu não lembro o nome dela Mas está lá A vida tem algumas Tatuagens tribais Vistas no seu rosto E nos seus ombros Ao lado da vida Ainda no centro A gente está vendo A morte É impossível Determinar a dádiva dela Mas ela tem traços Fortes e marcados Ela é muito magra E muito séria No oposto esquerdo A gente está vendo A maré É uma belíssima tritã De cabelos azuis Repletos de conchas O que faz sentido Porque quem amava A maré Era a Tiesba Que foi mãe Dos tritãs Isso Exato Ela parece segurar Uma tartaruga Como se ela tivesse Abraçado uma tartaruga No oposto direito A gente está vendo a ordem Essa é uma orc De presas grandes E seu cabelo Está muito bem preso Em uma trança longa E ela parece estar vestindo Uma armadura samurai Então tem essa coisa Da casta Próximo da vida Do lado esquerdo A gente está vendo A pequena fúria A fúria é uma jovem E tem os cabelos em chamas Ela parece ser humana Mas tem pequenas presas Tipo de cima para baixo Como se ela fosse Meia orc Talvez Talvez Exato Seus olhos são amarelos E ela está sorrindo Olhando para a vida Com muito amor Então tem essa ideia De ser uma criança Em chamas Próximo da morte A gente está vendo a sombra Essa é uma atividade Sem rosto Sendo apenas uma sombra A gente consegue ver Traços femininos Mas sem grandes definições A sorte Ou o caos Ou a aleatoriedade Está ao fundo Próxima da maré É uma criatura andrógina Sorridente Não conseguimos definir Ao certo se é uma halfling Ou uma elfa Mas ela está sorrindo Ao olhar para a ordem Para finalizar A gente tem deitada Na parte central Uma iguana colorida Ela está dormindo Em cima de um par De luvas brancas A iguana A iguana Massa A iguana Representa monitor A divindade dracônica E as luvas Representam a arquiteta Já falecida Então Qual que é A ideia De que Até essa ilustração Não existia uma divindade Assim Dracônica Propriamente dita Mas ela falou Não Existe Lá na roda Celeste Tem uma iguana Colorida Chamada monitor E ela é A divindade Dos dragões Os dragões Possuem um deus Mas isso é amplamente Debatido Porque Os cinco dragões Foram em público Desculpa Os quatro dragões Foram em público E falaram que não é bem assim O branco não estava lá Não Ele foi e falou Vocês não sabem O que vocês viram Talvez ela tenha Mais claridade Do que nós Talvez ela veja Com mais claridade Do que nós Cara Eu estou arrepiando É Tipo Eles foram a público Para tipo Contestar A tabula É O tabulário O tabulário celeste Isso Exato E aí O dragão branco Falou Você na real É Tipo Elas Tipo Os outros quatro Falaram Cara Isso não existe É mentira Tipo Não existe um monitor Isso é uma coisa Tipo Cabeça dela O Ork Falou Cara Vocês não sabem O que vocês Viram Talvez ela tenha Visto com mais clareza Do que nós Então tipo Eles também viram E o fato de eles Não terem negado As outras divindades Atestou que o que ela Viu é verdade De novo Não significa Que é verdade Entendeu Sim Mas tipo assim Foi um Quem cala Consente Essa é tipo Meio que a ideia E tipo A parada é Eles tem formas De dádivas E impulsos Mas então Tipo Não necessariamente Significa que Tipo Significa que eles fizeram As suas criações A sua imagem Tá mas calma A Maré Não criou Os tritões Quem criou os tritões Foi a Tezba Foi o Tezba Foi o Tezba Que é uma titã Que é uma titã E ela criou A imagem Sei lá Pela o amor Talvez Entendeu Então tipo assim Uma das coisas Principais De tipo Skyfall É que A crença Ela tem muito A ver com a fé No que a gente Quer acreditar O que Isso dá Um plot Muito massa Para os tritões Os tritões Eles são muito aliados Dos elfos de outono Porque os elfos Da corte do outono Vivem próximos do mar E eles dizem Que na real Eles deveriam ter Um lugar Entre as dádivas Eles dizem Que eles não são Impulsos Eles são dádivas Eles dizem Que eles são filhos Da Maré Com Tzba E se eles são Filhos de um deus Eles deveriam ter Um local De destaque Entendeu E não ser colocados À beira da sociedade Por que eles acham Que eles são filhos De um deus Porque eles foram Se o tabulário Diz que a Maré É uma tritã Pô Eles foram feitos A imagem dela Então talvez Eles sejam o filho Mais perfeito Porque eles são filhos De um titã De uma titã E uma deusa Caralho Então assim Todos esses subplots Eles são categorias Que podem ser Explorados Entendeu Você poderia fazer Uma campanha inteira Em torno de Quem criou Ou o tabulário Divino É de fato Verdade Emanuele Fontes É uma gnome Você pode ir live Encontrar ela Ela tá viva Ela tá lá Sabe Então tipo E aí Porra Mais pra caralho A vibe Sabe Senhora 3321 Falou Dragão branco É muito foda É mesmo É mesmo Ele é tipo Inspiração do meu boneco E é massa Que também quebra A expectativa De dragão branco Dragão branco Em Dungeons & Dragons É aquele dragão Tipo Ah ele é bestial E não sei o que Sim Porra Dá pra fazer umas paradas Mais legais Sabe Dá pra quebrar um pouco isso Que nem o Cobode Né velho Sim Dá pra fazer uma parada Essas teorias Que tipo São massa Mano E se a Chesba Criou os tritões Pra dar de presente Pra maré E por isso Eles são parecidos Com ela Tipo Isso é massa Entendeu Cara No teu mundo Pode ser Cara E é bonito É poético Entendeu É um presente Tá ligado Sim É maneiro pra caralho Que acabou em traição Por algum motivo Por algum motivo A gente não sabe O que foi Sim Imagina se tipo A Chesba Fez isso Pra dar de presente Pra ela Porque a gente tem Toda essa imagem De que a Chesba Fez merda E aí por causa disso Ela foi condenada A ser um cardume Sim consumido E se a Chesba Criou os tritões Deu de presente Pra ela E ela Invejou O fato de que existem Outros Ah é verdade Porque os deuses O maior pecado dos deuses É inveja E por isso Ela amaldiçoou ela No egoísmo Então a Chesba Na história toda Enfim Nossa que estilera Tá vai Então Essas são Isso era pra ser A questão da Da ausência Das divindades No mundo Criadora das dádivas Então Aquela coisa Que a gente discutiu Já disse Foi a vida Que criou As dádivas Ou foi a vida Com outras Divindades Ah tá A gente pulou Vários pontos Mas tem uma coisa Importante Que é Existe um tempo Imemoriável Existe um tempo Em que não se tem Registros históricos De quando isso Aconteceu Mas em algum momento Elas foram criadas Sim Skyfall é um mundo Em que as pessoas São criacionistas Elas acreditam Que existiu Uma criação divina Sim Isso não é negado Efetivamente Mas por exemplo O Paf é um continente Muito pequeno Muito pequeno Ele não é Eu tô pensando Em fazer ele Do tamanho do Brasil Uma coisa pequena mesmo Comparado com o que poderia ser Um mundo fantástico Mas cara É um continente É um continente Tem todo o resto Do mundo Então Será que não existem Outras divindades Que criaram outras coisas Ou será que eles criaram O continente O Paf Viram que tá errado E querem resetar ele Pra poder fazer outra coisa Por isso as ilhas estão caindo É Sempre tem umas coisas Que você pode Trabalhar Sabe E a sombra Por exemplo A sombra Que eu vi que perguntaram Ali A sombra ela é descrita Ela tá lá Ela é uma É uma das divindades O que significa Ela foi presa E ela responde Por que que ela responde Ah Pois é Nenhuma outra responde É lógico que quem foi presa Vai responder né cara Tem alguém que tá muito puta Nessa história Então tipo assim Será que ela não tá quebrando Tipo um protocolo divino Porque porra Nenhuma divindade responde Será que ela não tá quebrando Um protocolo divino Sim Então Tá Outra coisa Então Falando sobre essa questão divina Então magia divina Enquanto fé Massa Massa Skyfall Pressupõe que você só consegue conjurar Se você tem fé Magias divinas né Vamos deixar bem claro Tipo Se o maluco não tem fé Ele não consegue conjurar E você tem fé Nos preceitos Da sua Da sua Não da sua ordem Mas Da divindade Que te abençoa Essa é A ideia principal Né Então tipo Quando Quando Tu segue Os ensinamentos Os preceitos Da sua divindade Você consegue Efetivamente conjurar Magia divina Entendi Quando Isso é especialmente Interessante Quando a gente pensar Mecanicamente Como funciona O clérigo O clérigo Ele tem uma habilidade Não só O clérigo O paladino Também tem Chamada Channel divinity Você consegue Canalizar A sua divindade Sim O que isso significa Em Skyfall Que naquele momento Você é Um avatar divino Caralho Você consegue Impor sobre o mundo Uma vontade divina E isso é bem interessante Que cara É fácil A gente pensar No mundo high fantasy Pra caralho E não sei o que Blá 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 Mas velho Pensa na parada De tipo Você consegue Curar pelas mãos Velho A tua fé É tão concreta Que ao posicionar As tuas mãos Na frente De um ser machucado Você cura ele Não só isso Tu não cura pouco Não é como Assim Não é como Se tu fechasse Uma feridinha leve É tipo Um cara sai De uma batalha E tu deixa ele Exatamente Então assim Isso leva A uma questão Importante Em Skyfall Existem muito mais Conjuradores divinos Desculpa Arcanos Do que divinos É um pouco Aquela ideia De que em vampiro A máscara tinha De fé verdadeira Lembra? Tinha que chegar Não sei o que Então tipo assim Se o maluco Ele é um clérigo Tipo Porra O bicho é um clérigo Da vida O bicho é um clérigo Da vida Caralho velho Exato O maluco consegue Canalizar o poder De uma divindade morta Sim Morta Tipo A divindade teve tanto poder Que o que restou dela Na terra ainda é canalizável O cara consegue fazer isso Sim Isso significa que Todo clérigo Ele pode ter Um status Social Extremamente elevado O cara consegue Concretamente Aglomerar Fieis em volta dele Sim Porque Aqueles que são Mortais E assim Básicos Mas aqueles caras Que conseguem Fazer Tipo Ele não Ele não consegue Tipo Fazer o que O clérigo faz E talvez ele tenha fé Mas não é Fé verdadeira Nossa Tá ligado Então tipo Um paladino Que dá Divine Smite Velho O maluco Traz A porra Do poder Divino Pra bater Um tabacaço Na cabeça do brother É muito sinistro Tá ligado É muito sinistro É muito forte E isso é visto Isso é visto Com mais medo Do que a magia arcana A magia arcana Ela é cotidiana Tipo As pessoas acendem Velas com magia A tua casa Tem coisas automatizadas Com magia Agora O filho da puta Trazer um poder Do além É do além As pessoas conseguem Ver o arcano Mas elas não sabem Onde estão os deuses Onde estão os divinos É O maluco tira o poder Do cu Tá ligado E faz umas paradas Sinistras Tá ligado Sim O Metal Flá Fez uma pergunta Que Eu curti pra caralho É Esse statement De criacionismo É negado Por alguém Alguém investiga Outra possibilidade Com certeza Uma pessoa Que nega isso É o Dragão Azul Eu ainda não defini Muito bem Qual que é A vibe dele Mas ele é Completamente Cético Ele é imune A qualquer efeito divino Imune 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 E é só por ceticismo? Será? Então Não sei Mas eu não vou dizer Qual que é Não sei muito bem A resposta Na minha mesa Eu sei como que Eu vou tratar isso Com vocês Mas a vibe É que ele é Ele entende Como que funcionam Os pequenos fios do mundo Que puxam a realidade Os véis Exatamente Então ele fala Não existem deuses Vocês estão viajando Isso nunca existiu E tipo Só a pressão Da fala dele É o suficiente Ele desdobra a realidade E aí tem todo Um grupo E ele é muito Influente Socialmente Ele provavelmente Vai ser O cara de status Social Nobre Mais alto A mais influente A mais influente Digamos que é A vermelha Por uma questão De tempo A que exerce Mais poder e medo Vai ser A dragonesa negra O azul É provavelmente O cara mais High society O cara que faz As orgias Numa penthouse Gigantesca Tem várias salas Dele Com certeza Tem umas saletas Que ele fez Sabe Tipo Ele tem essa pegada Por baixo dos panos E é provável Que ele seja um chifling Ainda Porque daí Quando ele fica Na forma dracônica Ele tem um chifrão Aqui e um chifrão Pra trás Tem essa pegada O nome dele é Pen por acaso Não é não Pen é outro cara Rapaz Talvez vocês estão fazendo Várias perguntas A gente vai responder Essas perguntas No final Se não vão ficar parando Pra responder várias paradas Vai ser difícil Vai ser complexo Então segurem as perguntas Pro final Discutam Debatam Massa pra caralho É muito massa Ver as ideias de vocês Mas a gente vai responder Perguntas no final Então beleza Então a gente já viu Que tipo As deusas Elas tem essa presença Quase de medo Se não Se não devoção extrema É Justamente por causa Dessa questão Do poder ser tão Misterioso O que leva A uma questão interessante Se existe uma igreja Levantada Pra uma divindade E não tem um clérigo Lá dentro Qual é a validade dela? Sim Porque tipo Existem pessoas na rua Que fazem milagres Por que eu vou numa igreja Louvar uma divindade Se ali na igreja Ninguém tem fé verdadeira Eu não vou ouvir um sermão Desse cara O que leva A ideia de Charlatões de rua Isso é muito massa Tipo Como existem pessoas Que fazem milagres Concretos Existem aqueles Que forjam milagres Pra poder atingir O status de clérigos Entendeu? E aí as igrejas Às vezes são levantadas Em cima da imagem Desses caras Que não tem fé verdadeira Que não tem fé verdadeira Isso é massa Porque ao mesmo tempo Eles não são castigados Pelas divindades Mas são caçados Pelos maietem Que são os litos divinos Meu Deus É ligado? Uma treta Tem consequências Exatamente E tipo Então tem umas Tem umas coisas massa Dessa vibe Que assim Eu gosto tanto dos maietem Quando for rolar O negócio Eu gosto muito dos maietem Então tipo Tem a parada De que na rua Existem muitas pessoas Assim Pessoas estão anunciando O fim do mundo O mundo está acabando Ele vai acabar E não sei o que Mas também existem Muitas pessoas que A vida vai voltar Olha só Eu consigo curar Pelas mãos E não sei o que A vida nunca morreu Ela está no coração De cada um Então Essa dicotomia Que existe nas ruas Traz uma coisa interessante Alberic no fundo Ela é a representação Maior do que é o cenário Se tu só jogar Uma campanha em Alberic Tu tem material pra caralho Entendeu? Tu não precisa sair muito disso Então isso é louco pra caralho Doido Então Falamos de um espectro A magia divina Enquanto fé E o arcane O arcane O arcano Enquanto poder Do arcano É, então O arcano Enquanto poder do arcano A principal diferença Por isso que isso Está na pauta É que É necessário entender Que em Skyfall Se tu é um conjurador arcano Tu não tira o poder De você Você retira o poder De algum lugar Mesmo o feiticeiro Ah, eu sou um feiticeiro Da tempestade Eu uso o poder Da tempestade Não Você canaliza o poder Que a tempestade tem Pra você acessar O arcano E sobrepor ele Em cima da realidade Os conjuradores divinos O que eles usam É a pura fé Pra dobrar a realidade A sua vontade Sim, tipo É como se Eles pegam Eles pegam puramente Na crença Enquanto os Enquanto tipo Os arcanos Eles puxam de alguma coisa Que está lá Que existe lá Entre aspas Exatamente Exatamente Então essa Por isso também tem Muito mais arcano Do que Exatamente E pode ser ensinado Aham, sim Tipo Não existem treinamentos Para clérigos Não existe Entendeu? Tipo Se você é um clérigo Você desenvolve Os seus poderes À medida que você Vai desenvolvendo A sua fé Tá ligado? E à medida que você Perde ela Talvez você perca Todos os seus poderes Porque você não tem Mais a fé verdadeira Então Então a ideia De dogmas Que existem Para uma guilda São muito mais Verdadeiros Para os clérigos Eles vão ter Uma coisa chamada Sermão O sermão É realmente Um texto Uma pequena poesia Que vai dizer Como que Qual é a fé Da vida E vai ser sempre Não só da vida De cada divindade E vai ser muito amplo Por exemplo Da vida vai ser Um poema sobre O ciclo natural Das coisas De que as coisas Precisam ter um ciclo Natural E que você pode Intervir nesse ciclo Para poder garantir Que o ciclo maior Das coisas Permaneça Então Essa pegada Traz uma coisa Interessante Tem uma coisa De como funciona A conjuração divina Que é diferente Do que tem Em outros cenários E tornar ela mais rara Também é legal Tipo Cara Se tu é um paladino Você tem um status social Foda Foda mesmo Foi um escolhido E você foi escolhido Pela sua divindade Porque você Tem fé Sim Tá ligado E tu é uma arma Pra ela Sim Tu é campeão dela Exatamente Eu gosto quando tem Essa pegada a mais Assim de tipo Justamente disso Cara Tu não é um guerreiro Qualquer Tu é o campeão Da tua divindade Tá ligado Um ser Que tipo Ele é um conceito Tão grande Que ele pode ser Que ele se equipara A vida O olhar falou Tu Tem um papel Exatamente Tá ligado E aí O maluco Ele falou O Michael E os bardos Que são congeladores Que tiram da música Em Skyfall Os anjos Cantavam E eles tocavam Na verdade Diferentes Arranjos E acordes Pra poder construir As coisas básicas Da criação divina O que os bardos Fazem É usar magia Pra interpretar A música Nas coisas E a partir disso Modificar o mundo Em volta Sim Acessando o arcano Acessando o arcano O arcano Claro Porque se tu for pensar Quando os seraphis Cantaram e tocaram Não existia o plano material Primário Existia só o arcano Então eles moldaram As coisas a partir Do arcano Na verdade Foi uma forma Que eu encontrei De justificar um pouco O plano das ideias Aquela coisa meio Filosófica De que existe um plano Em que você retira as coisas Você literalmente pode jogar Uma torre em cima de um cara Porque tá lá Alguém pensou naquilo Alguém pensou na ela Sim Mencionaram aqui Imagina um aprendiz De clérigo Ter o personal 3 Dizendo Você vai conseguir Tem que acreditar em si mesmo Mas tu não tem que acreditar Em si mesmo Não mesmo Não é em si mesmo Essa é a parada Essa é a parada É a fé na divindade Mas olha que louco Existe um juramento Que é o juramento dracônico O que significa que Os dragões conseguem Fazer algumas pessoas Terem tanta fé neles Que eles atingem o status Que eles atingem o status De divindade O dogma daquela pessoa É o dogma dos dragões Provavelmente ele sabe Alguma coisa do plano dracônico Que traz essa fé pra ele Entendeu Entendi Então tipo Ele efetivamente consegue Dobrar esse poder Que é mais uma justificativa Do tipo Dragão azul Ele fala Cara olha só A gente tem o mesmo status Ah verdade Porra que massa Louco né Sim Outra pergunta do Inortes Quero entender uma coisa Até onde eu sei A fé vem daquilo que transcende o lógico Portanto a fé vem de algo Além do que é fato real É um salto no escuro Porém se no mundo medieval Fantasia Você tem fé em algo Que de fato existe Não deixa de ser fé verdadeira Portanto nessa lógica Se o Deus de fato existisse E os seres terem certeza disso A fé deixa de ser fé Não sei se me fiz entender Acho que sim Perfeitamente Nessa questão de que Tipo realmente Tipo a questão de ser fé É porque tu não faz ideia Se aquilo lá É realmente aquilo Mas tu acredita Tão fortemente Nos preceitos daquilo Que tu desdobra a realidade Exatamente Todo mitos da criação É mitos Né Tipo a gente não sabe Se é realmente Em ponto nenhum Tá como certeza De que Aquele Deus É daquele jeito Aquilo não sei o que lá Isso foi só o jeito Que É como eu interpreto Isso foi só o jeito Que as dádivas E os impulsos Que existem no mundo agora Tem Pra não ficar Insanos Entendeu Que é a velha questão De tipo É a mesma questão Da luta Contra o estar sozinho Sabe Se tu sente Que tem alguém Que olha por ti Que faz aquilo por ti Tu sente mais confortável Mais tranquilo Em relação a isso E se tu tem certeza De que aquilo Que faz Que olha por ti É o extremo De tudo que tu acha maravilhoso Tu tem fé naquilo Pra caralho Saca Então tipo assim Talvez seja isso Talvez seja a questão De que ninguém Ninguém deles sabe Que efetivamente existe Mas tu precisa Fé é um negócio Que é tipo necessário Assim Porque tu precisa Clingue nela Pra sessão E aí tem pessoas Que transcendem isso Que vão Tipo vão Ao infinito E além Nessa questão Que daí é onde seria O conceito de fé verdadeira É E aí vem uma questão Interessante Desse mundo Exatamente Mas por exemplo Aí vem uma questão Interessante Que é E os druidas E os rangers Eles são conjuradores divinos Certo? Sim Eles ainda são E eles possuem fé Mas o druida Por exemplo O ranger é conjurador divino Ele é Se tu pega por exemplo O druida O conceito principal Do druida É que o círculo druídico Protege a natureza Porque ele acredita Que existe um status divino Naquilo Que deve ser protegido Que deve ser preservado E essa simples fé Em um dogma Em um paradigma Na verdade De proteção Ele se torna Divino A fé dele Sim E é uma coisa Que não é falada Na tabuleta Nessas paradas assim Não tem nada falando Sobre natureza Essas coisas assim Aí acho que entra mais Nesse conceito Que eu tinha mencionado Perdão Perdi teu nome aqui Inoxville Aí acho que entra mais Nesse conceito Que tu tinha mencionado Justamente por causa Que tipo Não tem nada escrito Sobre isso Nada escrito sobre natureza Nada escrito sobre essas coisas Mas a fé nele De que isso é algo Que tem que ser preservado E de que isso é algo Que tipo É divino Faz com que ele Atinga o status De fé verdadeira E conjure o poder E aí tu pega Por exemplo A pergunta do Mangetsus Acho que é isso Se eu tiver fé No arcano Eu preciso entrar nele Pra lançar as magias Não Tem aquele Tem um círculo Tem um círculo não Tem um caminho De clérigo Que é o clérigo Arcano Ele tem algumas coisas De arcano E tal Esse clérigo Ele tem tanta fé Que o arcano Responde Responde Que ele não precisa Entrar no arcano Pra poder conjurar A magia divina Talvez ele até acredite Que ele tá Divina ou arcana Não, divina Talvez ele até acredite Que ele tá colocando O arcano sobre a realidade Mas na verdade é ele É a própria fé dele A fé dele dobra A realidade Tanto quanto O arcano As estrelas Nossa Então Muito louco né Tipo Sim, é uma coisa Que nem tu Tipo assim Nem as próprias pessoas Estão fazendo tão ligadas É só por causa Que eles realmente Têm certeza Exatamente Absoluto assim Sobre a parada Mas que ela seja Completamente abstrata E aí por exemplo Os próprios Druidas Podem considerar Que a natureza É uma Uma divindade Por si só Sim Enquanto que a Emanuele Por exemplo Ela vai dizer que não Ela vai dizer que Na tabuleta divina Não existe a natureza Alguns estudiosos Podem falar que Cara, na real Você tava interpretando A vida como a natureza Você tá interpretando A natureza como se fosse A vida E pode ser Outros vão falar Cara, será que não é Aquele monitor E assim Tipo As coisas desenvolvem As coisas se desenvolvem E discutem Mas existe esse mistério Que para no ar Então, o que é? Cara, e o Pedro Amazing Fez uma pergunta muito massa Já que a fé Em todo esse potencial No mundo Já que a fé Tem todo esse potencial No mundo Será que existe A divindade fé? Puta, que caralho Isso é muito massa Porque tipo A tabuleta Ela é a interpretação Que uma pessoa teve Nos sonhos Ela sonhou com isso Ela disse que ela teve Uma visão divina A celestial A que a gnoma desenhou É, Emanuele Mas tipo Velho Podem existir Outras divindades A fé A ganância Mas tem que ser A Precisa ser Feminino Com exceção do caos É o caos Ou a sorte Ela tem várias faces Mas essa parada Principal É que tipo Tem fé na fé É, tipo isso O negócio é que Quando você for jogar Eu tenho fé que eu vou ter fé Maluco Sabe Pode ser Sei lá A passagem Porra Uma divindade que cuida Só de buscar os mortos É só isso que ela faz Ela só atravessa os mortos É só o barqueiro da vida Exato Então tipo Sabe Ao invés de pensar Tipo O vento Pensa a brisa Pode ser uma divindade Pode ter um grupo de Kias Que eles adoram a brisa Eles dizem que é uma divindade Eles adoram a brisa Eles adoram a divindade menor Entendeu É legal que tipo E assim Talvez tudo isso seja Culto em volta de uma pessoa Que em um momento Era um clérigo da tempestade E só E eles desenvolveram esse culto Em volta desse cara Eles acreditam que esse cara aí É na real A brisa Eles estão brisando lá Galera estão brisando Violento Não tem nada a ver com a história Massa Adorar a brisa É papo de druida É verdade É verdade Vocês vão ver não Rapaz Esses são os pontos do assunto de hoje Então nós vamos agora Abrir para as perguntas Agora efetivamente Vamos olhar para o chat E vamos ver E aí rapaz Quais são suas dúvidas O que vocês querem saber O que vocês querem saber Pode marcar o Mestre Pedroca Pode marcar o Formação Fireball Que a gente vai vendo aqui Sim E a gente vai dando Vai Exatamente Quando a vida morreu Ela virou a morte Não São duas coisas diferentes Duas entidades diferentes Os dragões tem algum tipo de poder Controle sobre alguma Ou alguma Ou todas as portas Tem alguma possibilidade De uma porta levar para o arcano Pode ser Pergunta Zetetsu Horubimaru Pode ser Mas eles tem controle De algumas portas Eles tem controle de algumas portas Sim Que levam para o que? Sei lá Salas e saletas Salas e saletas Ou são portais Ou são portais Mas podem levar para o arcano Por que não? Eles conseguem fazer uma porta Tipo para o outro planeta Já estou roubando as perguntas aqui Talvez sim Talvez sim Sou bem desse Talvez sim Que bicho Só um comentário Pode ter um vilão que seja um paladino Do juramento do dragão Mas seu objetivo final É matar o dragão Para se tornar Para tomar o lugar dele E assim formar um juramento mais forte É uma ideia ainda avulsa Mas deu pegar a vibe? Deu Pode Na tua mesa Com certeza Se um gnome Essa perguntou Se um gnome tem fé no espírito animal dele Ele pode ser um clérigo ou paladino? Cara Talvez ele possa ser Um espécie de clérigo dos espíritos Quem perguntou? Desculpa Nesnok Qual? Desculpa Se um gnome tem fé no Tipo companheiro animal dele Ele poderia ser Eu não sei se no companheiro animal No anima Mas talvez ele pode ser um Tipo um paladino de anima Puta que doido Xamã Kingzão total Irado pra caralho É possível a vida de um ateu Em Skyfall? Sim velho Quem perguntou? E Knoxville Esse cara tá perguntando pra caralho São umas perguntas boas Então Vini pergunta Se uma divindade morre Suas criações aparecem Como as criações dos dragões? Acho que não Porque a vida morreu Teoricamente A vida morreu Então mas essa é a justificativa De uma das vertentes Que quando a vida morreu As dádivas enlouqueceram E as divindades tiveram que intervir Essa é um dos Então teoricamente Elas estariam caminhando pra morte Mas as outras divindades Seguraram Segura Relaxa porque vai dar ruim Sim Freysdog perguntou As deusas existem de forma Antropomórfica Ou são apenas forças? A única representação que tem É a tabuleta É a tabuleta A tabuleta diz como Como que elas são Não significa que é verdade Os dragões por exemplo Falaram que não existe O monitor Que não é bem assim Massa Mecanicamente falando Lucas Queiroz pergunta Dimension Dora É um teletransporte ou uma porta? É uma pequena porta É um portal na verdade É um portal Tu abre Um portal e atravessa Se tu fizer isso No décimo primeiro dia É capaz de tu abrir um portal E tá a cara do dragão lá Do dragão Não É exato Ou se for durante o eclipse Tu abre o círculo E sai um demônio E sai um demônio Na tua cara Vou dar um Dimension Dora aqui O que é massa Porque assim Isso vai deixar claro Que usar magias Que desenham círculos Invocam demônios Durante o eclipse Diz É isso aí Pedro pergunta Se eu tiver fé Num titã Você é um cara Muito da hora É então Mas é provável Tipo assim Isso leva por exemplo Alguns Alguns urodelos Por exemplo Que fazem um Wolf of Protection É um juramento De proteção E eles tem fé Em Ruedin Que o Ruedin É o protetor Então eles tem fé Nisso E a proteção É o que conta Massa Massa pra caralho Vai ficar massa Tá ligado Os Alok Permanecem os mesmos E os Old Ones Então os Old Ones São coisas que eu tô Demorando pra poder Fazer Mas eu Mas eu vou fazer Tipo assim Uns dois ou três A ideia principal Vai rolar um terror Cósmico assim É Tipo isso Mas vão ser coisas Tipo muito Aberrações cósmicas Do Mar Astral Tipo isso Tipo isso Eles são Eles são Anteriores ao Arcano Pô Que animal Essa é a ideia Só que assim Todos eles são fatalistas Então tipo Um é Sei lá O devorador de sóis Sabe O outro é O mergulhador Coisas que consomem Basicamente Aquilo que gera a vida Isso Exato Aquilo que é necessário Pra permanência da vida Eles consomem Então tipo assim Um vai ser Por exemplo Sei lá Que doido Aquele que consome a luz O outro vai ser Aquele que consome o ar Sabe Tipo assim Vão ser coisas Nesse sentido Assim Sabe É ser massa Se eles tivessem Esses nomes Tipo eles não tem nome Eles são Aquele que consome a luz É tipo isso Vai ser Vai ser Vai ser meio que isso Eu queria tipo Alguma coisa Sei lá Não isso Óbvio Mas a ideia Mas a ideia É tipo Ou fulgaz Entendeu Sim Tipo ele tem Uma alcunha Ou fulgaz Ou aquele que consome a luz Sabe Essa coisa Aquele que não pode ser nomeado Sabe Essa coisa assim Sim Sim Porra Que doido Existem portas móveis Pergunta Não Só saletas Lucas Quer dizer Todas as portas móveis São saletas São feitas ilegalmente E são instáveis Sim Massa Todas as portas São portas P maiúsculo São Tem que ter maçaneta Não Todas as portas normais São portas Com P maiúsculo Não Mas são portas em potencial Portas em potencial Exatamente Tipo A tua porta do armário Pode eventualmente Se tornar uma porta Mas é uma anomalia É uma anomalia Que quem sabe É causada pelos Old Gods Ah Que eles trazem criaturas Do mar astral É que está sendo pesquisado Nesse momento Pelo Dips Exatamente Então Vai falar lá Com os Gnomos loucos Com os Halfling malucos Existem paladinos da sombra Sim Com certeza Com certeza Como funciona Death Knight Ele abandonou um deus Não vai ter Não vai ter Por enquanto não vai ter Pode ser que as divindades Fossem humanoides Tão poderosos Que começaram a acreditar Que foram criadas por elas Caralho Você é louco também Vai pro Inception Ah massa pra caralho We are going too deep É ia ser louco Na real A sombra pergunta Caralho É uma louca A sombra pergunta O Halfling pode comprar Um macaco treinado Pra abrir portas pra ele Não Ele nunca teria Essa E se alguém dá pra ele Ele não vai saber usar Ele vai falar Esse macaco abre Abre portas Ele Puta pena que eu não Cara Eles são magicamente Inaptos Para abrir portas Pelo lado de dentro Que animal Eles não conseguem sair Da porta Eles conseguem entrar Eles nunca conseguem Abrir uma porta pra sair Isso é mágico E é legal Porque a galera A galera já entendeu isso Então tu nem oferece Só abre pro cara E tá tudo certo Mas que massa Que a galera Mas tipo assim Se o cara dá Um macaco treinado Pra abrir portas O macaco vai abrir a porta O Halfling não vai ter a ideia De comandar ele Entendeu Tipo isso nunca iria acontecer Entendeu Porra que massa Eu não Tinha isso Massa Massa pra caralho J.C.O. pergunta Se alguém castar A mansão do Mordenkines Ele cria uma sala Ou uma saleta Sim cria Uma saleta né Porra que massa Uma saleta Norton perguntou Se já existe alguma coisa Sobre os Juantins Seria legal Se eles fossem irmãos Dos Lizard Foul Eu tô pensando nisso Cara Tem algumas Alguns Impulsos Que eu não consegui Ainda definir Os Bulhuga Eu já consegui Mas vai ser revelado Só na campanha Não vai ser Na String com o Pato Depende Se ele quiser criar Uma porra Tipo o Bulhuga Ele falou Pra gente Aí sim A gente conversa sobre Sim Fala com ele Cara Se tu Coisar Se tu der a possibilidade Ele vai pirar Forte na possibilidade Sim Animal Nossa senhora Cara Tem muita pergunta boa Sim Tem muita pergunta boa Hayug pergunta Tem o Demogorgon Baphomet Companhia Essa galera Tem mas eles vão ser Diferentes Demônios vão ser Sempre diferentes Perguntaram também Sobre tipo Moradim E outras divindades Não Isso não Mas talvez tenha A Forja A Forja Infernal Não A Forja A Forja Ah tá A divindade A Forja Talvez tem Anões da Forja Entendeu Eles acreditam No poder de criação Das coisas O Padre Suspeito Pergunta Tem com os clérigos Sério Irado Irado O Padre Suspeito Quer saber Desse clericato Louco Tem claro Tem clérigos Cobô Tem cobotos clérigos Mas deve ser Uma divindade Muito louca Talvez até no monitor Ah massa Sei lá Vamos ver Real Diniz PC Pergunta Qual a relação Dos azimar Com as divindades Não tem azimar no mundo Não tem A gente tava discutindo Isso Mais cedo Como o mundo Ele é fatalista Eu não quero que tenha Nada positivo nele Não Brincadeira Mas tipo assim Não pode ter uma coisa Tipo assim Ah ele é criado pelos deuses Olha que lindo Que ele é No máximo serafes Que são tipo Essas criaturas Invejosas pra caralho Invejosas Elas são Deturpadas Aperrações É Aperrações 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 Cara o Cirino Ele fez uma Cirino Grande Cirino Fez tipo uma ilustração Mais ou menos De como seriam Essas criaturas Baseadas em instrumentos E cara ficou animal Porque eu bati o olho E eu olhei e falei Caralho É desconfortável Essa vibe Ele manjou muito Mas a gente tava falando Que talvez os azimar Fossem uma criação Dos serafes Tipo os serafes Não podem sair de lá Mas será que eles não Poderiam criar coisas lá Ah bota fé Então acho que essa Ideia de anjos Da vingança Acho que é massa Eles querem se vingar Dos deuses Talvez os azimar Cassem clérigos E paladinos Tipo um pedaço Do serafes Criou os azimar Que são essa galera Que caça clérigos Ou talvez eles Criem lá Eles tão presos Mas eles criam Coisas lá Entendeu Ah entendi Eles tem a possibilidade De criar uma dádiva Não uma dádiva Mas talvez Uma maldição Porque eles cantam Sim mas como é que eles Criariam os azimar Por exemplo Não só Eles deturpam alguma coisa Ah eles deturpam alguma coisa E chamam clérigos Tá entendi Entendi Massa Caralho Muito bom Cara o Metaflava Fez uma pergunta boa Dado que um Halfling Não abre porta Eles abrem outras coisas Tanto no sentido De ter a capacidade De abrir outras coisas Como de ter a coragem De tentar Já que não pode ser aberto Poderia ser considerado Uma porta Não o negócio deles É com portas É porque eles levam Literalmente O que a arquitetura falou Sim Não abre pelo lado Eles não abrem Pelo lado de dentro Sim Eles não conseguem sair Eles conseguem abrir Uma jarra de biscoitos Consegue Tranquilo De boa Mas se eles tiverem preso Dentro de uma jarra de biscoito De gigante Tiver uma porta Fudeu Fudeu Tá ok Eles não conseguem nem ter a ideia De quebrar o vidro Ah caralho Mas tipo assim Ah tá Mas se não tiver uma porta Se for só uma jarra Alguém diminuiu o Halfling Pôs dentro de uma jarra Ele consegue girar de dentro pra fora Se ele tiver força Toma uma porção de cloud giant Lá 29 Aí ele gira e sai Sim Tá Mas tipo se o cara vai lá E desenhar uma portinha Aí ele Aí não tem qual Não mas é porque não é uma porta De verdade Tem que ter um mecanismo de porta Tem que ter uma maçanetinha Tem que ter a maçanetinha E se ele tá daí Cortar o bagulhinho E botar uma maçanetinha Aí fudeu Aí fudeu Ele vai olhar e falar Não vai dar Eu tô condenado Ele abre janelas Mas ele não teria a ideia De abrir uma janela Para sair pelo lado de dentro Se a porta estiver fechada Ele abre janela Porque tá calor Mas ele não sairia Sim A gente tem que sair daqui Puta tem uma janela Preciso dar uma ventilada É tipo isso É tipo cara A gente precisa reajar Uma solução não Calma calma Eu penso melhor Na janela aberta Ele abre Para Fica quieto Fica quieto Olhando Exatamente Vamos sair por ali Sai por onde Mas tipo assim Se as pessoas começarem a sair Ele vai fazer um Ah E aí ele sai Porque ele tá vendo Que dá pra sair Se pegaram ele E saíram com ele E vai olhar Caralho Como é que vocês fizeram isso Vocês são muito sinistros Eu nem vi Massa Passaram umas perguntas boas Aqui Existem formas de ir pra lápis E trazer um Seraf Pergunta o Vini Com certeza É um puta plot Frenzy Dog pergunta Existem beholders em Skyfall Sim Eu tô pensando Quer dizer Não podem existir Beholders em Skyfall Porque é um produto Da Wizards Eu não posso Fazer beholder Mas eu vou fazer algo Parecido Uma ideia similar É a ideia de uma criatura Que tudo vê E ao ver Ela consegue conjurar Coisas a partir dos seus olhos Ah doido Mas eu não posso fazer Um beholder É importante Deixar isso bem claro Assim como eu não posso Fazer Mind Flayer Mas sendo um cenário Dentro de D&D Ainda tem essas coisas Tem esse problema Tipo se a gente for falar De Tal'Dorei por exemplo Do cenário do Matthew Mercer Se você não conhece Critical Role vai conhecer É bom pra caralho Mas eu acho que nesse caso Ele conseguiu a autorização Sim Eu teria que conseguir Uma autorização de uso Entendeu? Entendi Entendi Massa Então tem essa ideia Mas por exemplo Eu posso fazer E o Antip Porque eu posso considerar Que veio de Legend Ah entendi Rapazes Este foi Sete horas Chegamos na finaleira Este foi Calma A gente tem que agradecer As pessoas que apoiaram hoje As pessoas que apoiaram Dá um CTRL F5 CTRL F5 Dá um CTRL F5 Opa Que bicho Então nós vamos agradecer A todos Todos que apoiaram O projeto hoje Muito 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 obrigado rapaz Exatamente Nós tivemos muitos apoios Desde ontem Nós tivemos várias pessoas Que apoiaram através Do Pato Papão E pegaram o VIP Já mandei mensagem Sobre essas Essas pessoas Estamos atualmente Em 53% Maluco 17 Faltam só 15 mil Agora é menos de mil reais Por dia Agora dá Não Cara A gente tava precisando De mais de mil reais Por dia Sim Eu sei Eu sei Mas é porque é muita grana Pra caralho É Mas vai dar certo Mas tamo junto rapaz Só o fato Desse boost gigantesco Tá rolando Já é inacreditável Exatamente Bom Temos algumas mesas Temos alguns espaços Na mesa disponíveis A gente abriu Mais duas O Pedroca abriu Mais dois espaços De mestração E aí uma delas Está com só duas vagas Disponíveis Sério? Sério E a outra Tá com a cinco Tá com a cinco E eu só vou abrir Se aparecer Então é pra jogar Uma aventura comigo Em Skyfall Eu vou dar Os personagens prontos Você pode criar personagens Sem problema E você ganha Essa aventura Chamada Revolução Lunar E é uma aventura Que a gente vai jogar Você vai receber ela Em PDF Todos os handouts possíveis Pra você jogar ela No Roll20 Possível com os macros Tudo Pra você só dar Ctrl C Ctrl V E sair jogando Michael Ele falou Roxo Obrigado por ter deixado O vídeo Em uma qualidade Mais baixa Eu não sei Eu não sei exatamente O que isso significa Mas se for em questão Da stream Tipo que tais conseguir Ver ela melhor Não tá em qualidade Não tá em qualidade Mais baixa Exatamente Então se pá Era tua internet mesmo Que tava dando Uma gargalada Hoje o vídeo Desceu que nem score Redondinho Então é isso aí Foi mesmo Então se pá Tua internet tava dando Uma gargalada De leve E agora tá de boa A gente não mexeu Nada A gente não mexeu em nada Eu vou pegar desde ontem Quanto que a gente Que horas que a gente Terminou a live ontem? Nove? Não sei Foi nove né Tem gente pra caralho Tem gente pra caralho Você tá pronto? Eu vou botar aqui Tem várias pessoas Que por exemplo Ainda não confirmaram apoio Mas nós vamos falar O nome de qualquer jeito Vou fazer nove horas Tá? Nove e três Nove horas Henrique Antônio Tá, beleza Vai Henrique Antônio Muito obrigado João Marcos Nogueira Mendes Muito obrigado Juliano Venceslau Rafael da Silva Custódio Muito obrigado Ricael Chiquete Gabriel Mota Gonçalves Foi meu aluno Renan Cunha Nicolas Gonçalves da Silva Schmidt Duas vezes Duas vezes Nossa Double Rainbow César Augusto Camote Inocêncio All the way across the sky Pablo Vitor Vale Nascimento Marcelo Chosler Ampierre Tudo em caps Tudo em caps Humberto Luiz Julião Brandão Tenho Xícaras Genial Ayrton Ribeiro Manfrini Jr Renate Dantas Julian Cante Kevin de França Calisto Calisto Juliana Batista Double Rainbow All the way across the sky Oh damn Fulvio Vicente Gustavo Farias Gabriel Capelete Gabriel Ele vai jogar Capelete Vai jogar com nós Vai jogar com Caralho Capelinha Fazendo Se Fazendo Presente Aí sim Só aqui também Vão aparecer a capela Pelo amor de Deus Vão fazer alguma coisa Eu sou fulido Ricael Chiquete Rui Frigato Antônio Gabriel Linhares Guilherme F Padilha E esses foram os nossos apoios Nós tivemos inclusive apoios hoje mesmo Então muito obrigado pelos apoios galera Lembrando que nós ainda temos algumas vagas para algumas coisas Você ainda pode criar guildas Mas está quase acabando Você ainda pode fazer o tour de estúdio Mas tem só duas vagas Então você pode conhecer o estúdio Ganhar selos a mais no seu coisa Você vai criar também uma guilda Então tem essas guildas também Vai ser muito louco Você vai fazer uma coisa muito louca Vai ser muito chuleira Mas é isso aí Então link A galera do chat já está botando o link do Catarse Catarse.me Barra Skyfall RPG Já está aí no chat Então Dunk Impact Oxion Muito obrigado Vocês dois terem botado o link É nóis Muito obrigado Quando é a próxima live? Quando é a próxima live? Amanhã Amanhã E amanhã tem rolo dado também Tem rolo dado também E amanhã tem vídeo Tem rolo Tem a nossa live E da nossa live Direto pro rolo dado rapaz A gente vai daí Rostear daqui pra lá E é muito nóis Vai ser muito louco Vai ser muito doido Então rapaz A gente tem que dar o raid A gente tem que dar o raid Eu não posso dar Tu não consegue logar aqui no formação? Ah não Eu consigo dar por aqui É verdade A última vez a gente fez isso E ele dá automático A gente não lembra como é que ele dá Pois é então Acho que fica tipo Um minuto e meio Rolo dado Vocês vão jogar A gente joga Tem tipo mais Eu jogo tem tipo mais 3 anos Eu não sei Aguentar com o jogo Algum tempinho Ai maluco Minhas costas Minhas costas Mas porra Meu Deus Tá dando Dando raid Tá dando raid Então rapaz Oh caralho Tirei a raid sem querer Desculpa 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 Vocês mudaram o horário da live A gente tá mudando Alguns dias por necessidades Diferentes de cada dia Mas todo dia tem live Mas todo dia tem live Exato E todo dia tem vídeo Vai rolar Amanhã provavelmente vai ser até as 8 né Sim Até as 8 Vai ser das 7 às 8 amanhã Provavelmente Das 7 às 8 amanhã E aí das 8 pra frente É Rolo dado Eu tava pensando talvez em fazer diferente tá Mas aí a gente Conversa que talvez eu faça depois De madrugada De madrugada Então beleza Rapaz Mas vocês vão ficar sabendo via Twitter e essas coisas A gente se vê amanhã Abraço Até nós Raidou Pode ir Fechou Agora que eu vi que tava escrito aqui Tap to raid now Ah tá